No ano passado, nós navegamos pelas águas do Rio São Francisco para conhecer um projeto inovador. Em Traipur, nós conhecemos a produção de uvas irrigadas, um projeto que tem apoio da Embrapa e se mostrou muito promissor. Vamos rever comigo? Normalmente, o maior custo de implantação de novas áreas de pimenta do reino é o uso do tutor. No Brasil, os troncos de eucalipto são usados tradicionalmente. Em Alagoas, não é diferente. A diferença é que, por aqui, um produtor decidiu inovar. Fazenda Sete Léguas, União dos Palmares, essa propriedade aqui é referência no plantio de pimenta do reino. Foi uma das primeiras a exportar a pimenta do reino de Alagoas. E aqui a gente está vendo o modelo tradicional, que é o plantio da pimenta, com o uso de estaca. É o que a gente conhece de mais tradicional não só em Alagoas, mas em todo o Brasil. As pimenteiras são plantadas aí na estaca. Esse é um sistema que a dificuldade tem boa produção. A dificuldade é o custo da estaca. Estaca ainda é cara? É muito cara. Estaca de madeira é muito cara. R$ 18,00, R$ 20,00 para cima, porque essa estaca tem que ter R$ 2,80,00, né? Então é bem cara. Na Fazenda Sete Léguas, o modelo usado foi inspirado de estados como Pará e Espírito Santo. Aqui, o desafio é descobrir se de fato o uso de tutoras vivas, a exemplo da moringa e gliricídia, vão de fato reduzir custos no cultivo. É, porque no Espírito Santo e no Pará, que é onde são os maiores produtores, eles plantam algumas árvores que crescem o tronco reto. No caso do Espírito Santo, eles usam mais moringa, e no caso do Pará, gliricídia. E aqui nós fizemos um lote com moringa, um com gliricídia, e o terceiro com estaca, para ver qual se dava melhor. A intenção é ver qual a gente tem o menor custo de implantação, né? Que é bem mais barato. O ideal para nós, eu fui lá no Espírito Santo e eu vi eles plantando junto. Aí eu plantei junto, mas aqui não deu certo. O ideal para nós é plantar pelo menos seis meses antes, ou a moringa ou a gliricídia. E em seguida plantar a muda, que a muda a gente planta no inverno, sempre em junho. Que aí a primeira árvore, que seria o tutor, que é o tutor vivo, já está mais desenvolvido tudo e concorre menos com a mudinha da pimenta. Apesar de já ter a competição, que são duas plantas querendo se alimentar, tem a questão da condução da pimenta no tutor vivo. E não é simples como no tutor morto. Vai ter que estar manejando sempre, sempre cuidando do tutor vivo e da pimenta. Dá mais trabalho, porém é mais econômico para o produtor. Entendi. Além do uso do eucalipto, a fazenda Sete Léguas passou a testar duas novas opções de tutores vivos no cultivo da pimenta. A gente viu o modelo da estaca, gliricídia e agora aqui é a moringa. Moringa, isso. Ah, que beleza. Em termos de visual, está muito bonito, né? É. E a ideia é que você planta a moringa, ela cresce rápido assim, Luiz, porque você plantou ela há quanto tempo? Essa aqui já tem um ano e meio. Entendi. Mas com seis meses ela já está dessa altura aqui ou mais, ela cresce muito rápido. Aí já dá para plantar pimenta com quanto tempo? Com seis meses, seria plantar a moringa em janeiro, fevereiro e a pimenta em junho. Agora tem que ter irrigação, porque se plantar em janeiro sem irrigação... Não funciona. Não vai, né? Entendi. Então você plantou aqui, a pimenta plantou seis meses depois e a pimenta começa a produzir com quanto tempo? Com um ano e meio. Você planta ela em junho, no fim do ano seguinte ela começa, mas produz pouco. Produz 200, 300 gramas de pimenta seca. O auge dela mesmo é do quinto, sexto ano, que aí ela pode dar até quatro quilos. Nós aqui ainda não conseguimos essa média. Nossa média é 3,100. Mas o Espírito Santo parar é de quatro para cima e nós vamos trabalhar. O custo para implantar o cultivo em tutoras vivas é menor se comparado com o uso de troncos e já é perceptível desde a sua implantação. Então o custo de implantação é menor. Como nós o ano passado plantamos errado e plantamos junto, nós praticamente perdemos uma safra. Então esse ano nós já plantamos uma outra área, já com gliricídia, tutor vivo mais alta, mais grossa. Então acho que nessa outra a gente já vai estar mais perto do melhor serviço. Só para a gente entender, uma estaca dessa aí, que vocês usam dura quanto tempo? Essas aqui, o meu sogro aqui já trouxe do Pará no fim dos anos 90. Então elas devem ter uns 25 anos. Então elas seguram 25 anos. Essas são topadas de boa. Agora o Sabiá não. O Sabiá é oito, seis, oito anos, dez anos. Aí tem que trocar. É. E tem o meu eucalipto aí também com seis anos que está indo bem. Está indo bem. Tá. Então o problema é esse, é que você tem o custo de implantação que tem que estar trocando. É. O na pimenta é o pior custo da implantação, o maior custo. Então se você conseguir reduzir de R$18 para R$2, já é num hectare, né? São com a mil oitocentas plantas, é uma diferença boa, grande. Entendi.